Outlet Triton, descontos de até 70% no mês de dezembro. Antecipe suas compras de Natal, mais de 8 mil peças, imperdível. Rua Ângelo Sampaio, 1745, Patel Curitiba. Outlet Triton. Natal é aqui no Outlet Triton. Vem conhecer que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela coleção de verão. Tá com preço assim incrível. Por exemplo, dá uma olhada nos vestidinhos, hein, Ana? Vestidos estampados, esse modelinho longo de R$ 599 por R$ 249. E os outros? Vestidos mais curtos, coloridos, a partir de R$ 159. Pra você arrasar no Natal, ano novo, eu vou falar de bermudinha, de shortinho de verão. Shortinho de R$ 129 e tá saindo por R$ 69. Incrível. E sandalinha? Sandalinha tá saindo por R$ 49, várias cores. Adorei. E calça color? Calça color na última moda, vários modelos por R$ 159. Olha, gente, incrível. E moda masculina pra você. Essa é uma bermuda bem bacana pro verão, pra praia, né? Isso mesmo. Bermudas pra praia, tá saindo por R$ 99. Incrível. Uma estampa mais bacana do que a outra. E camiseta? As camisetas básicas de R$ 99, tá saindo por R$ 49. Incrível. E tem muito mais te aguardando aqui. Agora, espia, essa é a promoção. Conta pra gente, Ana. Promoção de Natal. Comprando três peças, a quarta é brinde. Presente da Triton. Assim você pode presentear a família toda. Fica fácil. Vem pra cá, nós estamos aonde? Vai. Na Ângelo Sampaio, 1745. Telefone 342-8975. E horário de Natal, né? Horário especial. Do sábado até as 20 horas e do domingo das 10 às 18. É pra você aproveitar. A compra de Natal é aqui. Vem!